MAKINSEY Rapidamente, para quem não conhece, a McKinsey é uma empresa de consultoria de alta gestão. A gente trabalha com empresas privadas, empresas públicas e governos ao redor do mundo. E, além do trabalho que nós fazemos com os nossos clientes, a gente, de tempos em tempos, escolhe alguns temas globais para fazer grandes pesquisas. Fizemos sobre aquecimento global, fizemos sobre informalidade e, nos últimos dois anos, a gente se aprofundou bastante na questão da educação. Então, o que eu vou dividir com vocês hoje aqui, e que, apesar de não serem soluções, eu espero que sejam ideias para vocês, é o resultado de um estudo que a gente fez por dois anos, olhando 20 dos melhores sistemas de educação, sejam eles municípios, estados ou países, 20 dos melhores sistemas de educação ao redor do mundo, e tentando identificar o que eles tinham de comum entre eles, independente de contexto socioeconômico, de contexto cultural. E vou me aprofundar na questão do professor, de como esses sistemas enxergam a questão do professor. Só para começar, queria dar o contexto do desafio que eu acho que todos vocês e os sistemas de educação ao redor do mundo encontram. Isso aqui é uma demonstração do que aconteceu com os gastos em educação, gastos reais tirados da inflação por aluno, nos países da OECD, da Europa e Sania principalmente, nas últimas duas décadas, três décadas, e qual foi a melhoria de aproveitamento de alunos. Então, o que a gente vê, olhando no longo prazo, é que o gasto duplicou, em muitos casos, triplicou, mas sem uma correlação com melhoria de aprendizado. O que está acontecendo aqui? Isso é muito dinheiro cada vez mais investido, não refletido em ensino. Ao longo dessas décadas, várias reformas tradicionais foram implementadas nos sistemas. Queria falar rapidamente de três delas, para mostrar o que aconteceu. A primeira reforma que foi muito falada era a diminuição de aluno por sala de aula. Então, o conceito é claro, menos aluno na sala, maior dedicação do professor, melhor aprendizado. Na prática, quando a gente olhou, esses são 112 estudos acadêmicos que foram feitos ao longo do mundo nos últimos cinco anos, só nove deles declaravam um efeito positivo. Todos os outros declaravam um efeito neutro ou até inverso. Ou seja, o aprendizado mostra que, à exceção do jardim da infância, diminuir a sala de aula não tem um impacto direto. Por quê? Porque a qualidade do professor que está, ele absolutamente se sobrepõe a isso. Um bom professor com 20 ou com 30 alunos é muito melhor do que um professor médio com 15 alunos. A segunda reforma, muito comum e que já foi bastante falada no painel anterior pelo André, então vou passar muito rápido, é a questão da autonomia. E acho que quem foi mais fundo na questão da autonomia foi os Estados Unidos, com o conceito das escolas charter, o conceito de você dar um voucher, de você dar a gestão da escola para um grupo. É óbvio que quando você olha, você encontra boas escolas, encontra boas redes, mas quando você consolida os resultados, e aqui está o resultado consolidado de todas as escolas dos Estados Unidos, e a barra clara são as escolas charter, e a azul são as escolas públicas que não foram terceirizadas, você vê que as escolas charter não conseguem entregar um desempenho melhor. Então, de novo, o conceito que já foi falado, que dá independência por si só, não é suficiente. E o terceiro ponto é o ponto do gasto. E aqui eu estou trazendo um exemplo da Escandinávia, dos países da Escandinávia. Por quê? Por terem similaridades socioeconômicas e culturais bastante grandes. E a primeira barra é a pontuação deles, a diferença de pontuação deles em relação à média do PISA, que é talvez o principal exame internacional de avaliação de alunos. E a barra da direita é quanto cada um deles gasta por aluno durante um período de 6, dos 6 aos 15 anos do aluno. Então, o que a gente vê aqui é que, mesmo dentro de um contexto socioeconômico contido, não existe nenhuma correlação entre a quantidade direta de gastos e a performance. A Finlândia é a estrela, muito falada, com um gasto muito menor do que a Noruega, que tem mais de 50 pontos de diferença para a Finlândia, e está na posição 40 e pouco do PISA. Para dar um outro exemplo, a média de gastos do PIB em educação da OSCD é aproximadamente 5,3%. Singapura, que é um dos melhores países do mundo, gasta 3,3%. Isso não é para dizer que o gasto não é importante. É óbvio que o gasto é importante, mas acho que a questão fundamental, como foi falado no primeiro painel, é como você aloca esse dinheiro dentro do sistema. E o que eu vou mostrar aqui é que o que os países com bom desempenho descobriram é que esse gasto tem que ser alocado dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula é onde faz a diferença. Então, até aqui mostrei só algumas coisas que não funcionaram. O que a gente fez nos últimos dois anos foi, a gente olhou para 10 dos melhores sistemas de ensino, segundo o ranking da PISA, que é o ranking internacional de avaliação, e a gente olhou para outros sistemas com grande trajetória de melhoria. Por exemplo, Boston. Boston tinha um problema crônico, é uma das cidades com uma desigualdade social muito grande nos Estados Unidos, teve um problema crônico, durante o final da década de 90 e começo dos anos 2000, eles conseguiram revolucionar a educação deles. Então, a gente olhou para esses sistemas e tentou entender o que existia de comum entre eles e que eu acho que algumas lições e algumas ideias podem servir para o Brasil também. A gente tirou quatro lições desse estudo, e a primeira e a mais importante, que é onde a gente vai enfatizar aqui, ela se resume nessa frase aqui, né, quer dizer, a qualidade de um sistema de ensino nunca consegue superar a qualidade dos seus professores. Ela parece até simplista, mas ela está no coração do que funciona nesses sistemas, que a qualidade dos professores e a quantidade de tempo, investimento, recurso que os gestores do sistema colocam, não para valorizar no sentido, vamos bater palmas, no sentido de construir a carreira e construir a capacitação, a cobrança, é o que faz toda a diferença. Vou mostrar um exemplo de um estudo acadêmico, feito nos Estados Unidos. Dois grupos de alunos, aos oito anos, com o mesmo desempenho em avaliações externas. Um grupo foi colocado durante três anos, e obviamente que não foi de propósito, né, essa análise recreativa, com professores de alto desempenho. Esse grupo moveu para os top 10%. O grupo que depois foi avaliado com professores, a partir de avaliações internas ruins, tinha se movido para o quadragésimo percentil automaticamente. Então, de novo, isso é bastante, até de ponto de vista óbvio, mas quando a gente olha no dia a dia das reformas, é muito comum ver muitos esforços sendo colocados em outras questões que também são importantes, como infraestrutura, vamos reformar a escola, inovações tecnológicas, mas a gente vê ao redor do mundo, e acho que no Brasil também, menos reformas que são realmente drásticas na questão de trabalhar a carreira e reformular para o médio e longo prazo, como você tem com seus professores. Porque isso, obviamente, é difícil, vai de frente com, vai de encontro com sindicatos, vai de encontro com interesses, é óbvio, desafia o status quo, e é de médio e longo prazo. Até o impacto político é de médio e longo prazo, diferente, muitas vezes, de construir uma escola ou de reformar uma escola. Então, o que a gente viu em todos os sistemas de ensino que tinham bom sucesso era uma absoluta obsessão em garantir a qualidade do professor. Vou dar um exemplo aqui, só ilustrativo do que essas pessoas fazem. Na Coreia, que é um dos melhores países posicionados, se você não termina a graduação até entre os 5% melhores da sua turma, você não pode aplicar para ser um professor da rede pública. Você não pode nem se candidatar. É óbvio que isso é uma coisa fora da realidade brasileira, mas eu só estou querendo colocar o ponto de que a preocupação de fazer isso. Agora, como que eles chegaram lá? A Coreia fez uma reforma no final da década de 90, muitas vezes contra-intuitiva. O que eles decidiram foi aumentar drasticamente o tamanho das salas de aula, então eles passaram a ter o dobro do número de alunos por sala de aula do que a média recomendada da OECD. Com isso, eles diminuíram o número de professores do sistema, pegaram o dinheiro do orçamento, aumentaram o salário e garantiram muito mais capacitação, treinamento, requerimentos. Então, foi um exercício de orçamento neutro, mas que no caso deles se provou absolutamente bem sucedido. Eu não tenho dúvida que o desafio no Brasil, dado o ponto de partida da carreira, da ausência de professores que a gente tem hoje em algumas matérias e algumas regiografias, o desafio é muito grande. Mas acreditamos que existem algumas lições que podem ser incorporadas. Queria falar de quatro coisas que são comuns, práticas e que são comuns nesses sistemas. A primeira, e não tem como fugir disso, é falar da questão do salário. Salário é, obviamente, importante em qualquer profissão. O que esses sistemas perceberam é que a variável mais importante do salário é o salário inicial de entrada. No médio e longo prazo, essa é a variável mais importante. Vou dar um exemplo aqui. De novo a Finlândia, mas voltando que é onde a profissão é muito bem sucedida. O salário inicial deles, que é na mesma linha, em termos de percentual do PIB per capita, do salário médio da OSCD, entretanto, o teto salarial é só 18% acima do piso de entrada. Eles descobriram que com essa estrutura, e para eles esse salário de entrada era competitivo com outras profissões, eles não precisavam aumentar muito o salário ao longo da carreira, porque isso já era suficiente. Porque quem entrava no ensino, tinha um salário justo, ficava no ensino por outras razões. E essa é uma variável bastante comum entre os outros. Agora, aumentar o salário inicial, muitas vezes não é fácil. E acho que no Brasil, talvez seja ainda mais difícil por causa do problema da indexação. Muitas vezes os salários estão por gratificação de tempo. Então você quer fazer uma coisa para melhorar o salário inicial e você acaba onerando todo o sistema, porque o dinheiro vai para a folha de aposentados lá na frente. Então, o desafio não é fácil, mas ele é fundamental. Dois outros exemplos, né? Singapura. Salário inicial é em linha com as outras profissões. 2 mil dólares de Singapura. Também não é nada astronômico. É bem maior que todo o Brasil, mas para níveis do PIB per capita não é astronômico. A Holanda, percebendo essa lacuna do salário inicial, entre 90 e 97, eles foram constantemente aumentando e conseguiram aumentar o salário de entrada em níveis reais, descontada a inflação em nível 40%. E outros estados e outros países e outras cidades chegam ao ponto de identificar aonde está a carência de professor e dar bônus, luva de entrada com o seu jogador de futebol, para o professor começar a carreira ali. Então é um jeito de trazer a remuneração para frente. Então, esse ponto é absolutamente importante. Agora, e aqui é óbvio que só aumentar o salário dos professores, hipoteticamente, entrando no Brasil, aumentando o salário que seja dobrando, não ia ter impacto provavelmente muito baixo. Se só aumentar o salário e não mudar como o professor atua dentro da sala de aula, não tem impacto nenhum. Então, o segundo ponto comum entre os sistemas é a questão de ter uma carreira muito bem estruturada, e eu vou mostrar aqui o exemplo da Inglaterra, como ilustrativo, mas uma carreira muito bem estruturada, com alguns componentes principais. Primeiro, são processos claros, como concursos de entrada ou certificação, muito rígidos no início da carreira. Isso é óbvio que no começo, quando você desafia o status quo, isso gera uma rejeição. Mas no longo prazo, o fato de você poder ser professor, se você passar por uma qualificação, isso traz status da sua profissão e garante o nível de qualidade. Esse é o primeiro elemento, que é isso aqui. Para você ser professor na Inglaterra, você tem que passar por um processo. O segundo elemento muito comum, que eu vou entrar mais no detalhe dessas carreiras, é um apoio muito grande nos dois primeiros anos de profissão. Vou falar disso daqui a pouco. É o estágio probatório bem feito. O terceiro elemento comum é você ter promoções por mérito e desempenho e não só por tempo de casa. E aqui, mérito e desempenho está ligado, em muitos casos, ao desempenho do aluno, que é absolutamente fundamental, mas também por avaliações internas bem feitas, sérias, como muitas empresas e a iniciativa privada faz muito forte. Mas então você ter aqui isso além do tempo de casa. Isso chega ao ponto, e esse último ponto não é unânime entre todos os sistemas, existem alguns da remuneração variável por desempenho, que é uma coisa que a gente tem visto bastante no Brasil, que entra dentro desse contexto. Uma carreira bem feita, com progressão baseada em mérito, acompanhamento nos primeiros anos, ajuda a formar os professores para o futuro. Uma outra coisa, talvez até mais radical, que alguns países adotaram, foi esse aqui, o exemplo do Canadá, a definição de padrões do que é considerado a boa prática para os professores. Para que isso existe? Para permitir uma linguagem, principalmente no processo de avaliação. Então, o que um bom professor dos anos iniciais, que está nos seus dois, três primeiros anos de carreira, o que ele faz? O que é esperado dele? Isso é óbvio que muitas vezes pode ser visto como uma interferência no meu método de ensinar, mas os sistemas, a maior parte desses sistemas argentinos, acharam que isso era importante para começar a criar, padronizar e homogenizar o desempenho dos professores. O terceiro ponto, então, salário inicial, carreira, acho que o terceiro ponto, que foi bastante falado pela Viviane, que nós acreditamos ser absolutamente chave, é a questão do apoio dentro de sala de aula. O que é o apoio dentro de sala de aula? A gente pega o paralelo com o médico. O médico, a gente nunca imaginaria pegar um aluno recém-formado na faculdade, sem residência, sem nada, sem experiência, pegar e botar ele para fazer uma operação de cérebro sozinho, fechando a porta, vai lá e faz. Ao mesmo tempo, no Brasil, infelizmente, que a gente vê situações que um aluno termina na pedagogia, muitas vezes não preparado como o ideal, entra na rede pública, muitas vezes o que acontece? Vai para a pior escola, para a pior turma, aquela que ninguém quis pegar. Ele vai chegar lá sozinho, vai entrar, vai fechar a porta e vai fazer o que ele acha que é certo. E os estudos, alguns estudos também comprovam que o que os profissionais fazem e desenvolvem nos dois, três primeiros anos da carreira é o que eles vão levar para o resto da vida. Então você criou aí um vício de comportamento que depois é muito difícil de ser mudado. O que os sistemas fazem? Um exemplo é a questão do estágio probatório, muito bem estabelecido. O que é um estágio probatório? O professor se formou, ele é contratado para o sistema, agora ele não é ainda efetivado e ele tem, varia entre um a três anos, entre um a três anos, onde ele vai dar aula, porém com um acompanhamento absolutamente vigoroso dos supervisores, para tanto melhorar a capacidade de ensino dele, mas também para o sistema cobrar dele e decidir se ele fica na profissão ou não. Então esses aqui são alguns dos países que têm a duração e se existem professores mentores. Professor mentor é absolutamente fundamental. Alguém que entra na sala do novo aluno e fala, você está fazendo bem nisso, você pode melhorar naquilo. Novo professor. Esses programas têm tido um excelente resultado, e eles existem há décadas, têm tido um excelente resultado. Esse é um exemplo da Nova Zelândia, onde esse é o percentual dos professores que completaram suas metas de qualidade depois de dois anos de serem contratados, entre aqueles que estavam em escolas com estágio probatório e aqueles que não estavam. Essa figura jurídica, ela existe no Brasil, do estágio probatório para todo o concurso público, mas na maior parte das vezes o que a gente vê, ela é utilizada mais como burocracia. Esse é o exemplo do que é o estágio probatório na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra, os professores que são recém-contratados, eles têm horas reduzidas de trabalho para poder focar em capacitação obrigatória do sistema. eles não podem dar aula para os alunos difíceis, eles têm mentores oficiais designados que têm que acompanhar eles com uma carga semanal definida dentro da sala de aula, para ajudar o planejamento, para ajudar no seu desenvolvimento e para fazer suas avaliações. Tem avaliações a cada seis semanas e se no final do período ele não cumpriu com os padrões pré-estabelecidos, aqueles padrões que eu mostrei antes, ele não é efetivado na promoção, na profissão. O quarto ponto que eu queria fazer, já estou indo para o encerramento aqui, é que o apoio dentro da sala de aula, de mudar a forma como os professores atuam, ele não é só feito durante os anos iniciais, que é isso que eu mostrei. Isso vai muito em linha com o que a Viviane falou. O que os sistemas descobriram é que para você conseguir mudar o patamar de educação, você tem que atuar em cima da massa de professores, ajudando eles a melhorar. Como é que isso é feito? Vou mostrar, falar de dois, três exemplos. Boston, como eu falei, no final da década de 90 estava com um desempenho muito ruim. Essa é a nota dos alunos que atingiam o nível recomendado de Boston em matemática e leitura para os alunos do décimo ano. O programa de Boston, um dos temas que existiam lá dentro era o seguinte, se não foi aprendido, não importa se foi ensinado. Então, aprendeu? Não aprendeu. Então tem que ensinar de novo. Você vai ensinar de novo? De algum outro jeito. Para você ensinar de algum outro jeito, alguém tem que te mostrar de alguma outra forma. Porque se você é professor há 5, 10 anos e aquele jeito que você está ensinando não está dando resultado, alguma coisa precisa mudar. Então foram feitas coisas como a gente falou de programa de carreira, coaching individual para os professores, normalmente professores aposentados de boa performance, que entravam na sala de aula, ficavam sentados no fundo, passavam uma hora assistindo a aula e depois voltavam, e depois comentavam, e coisas desse tipo. Foi criado um programa de residência para professor, inspirado no treinamento médico. Pega profissionais que foram formados em outras disciplinas, um ano de curso intensivo na sala de aula para ser professor. Um outro exemplo interessante aqui é o método como o Japão faz isso. Então o Japão tem sessões formais, obrigatórias, onde os professores de diferentes escolas são obrigados a se encontrar, semanamente ou mensalmente, e cada um tem que dar uma aula demonstrativa para os seus colegas, para que ele receba feedback se o que ele está fazendo funciona com os alunos, e depois ele veja como outras pessoas lidam com a mesma questão. E isso é obrigatório e tem diversos instrumentos de facilitar. Então, é o conceito de fazer os professores se comunicarem e conseguirem aprender jeitos diferentes de trabalhar. Para fechar, só contar um pouco do caso da Inglaterra, do que ela fez no final da década de 90, também começo do ano 2000. No final, em 1997, quando o novo governo assumiu, e depois de todo um período onde a profissão professor tinha sido muito desvalorizada e os resultados de educação estavam estagnados, a novo governo fez uma pesquisa e foi para estudantes de segundo grau e botou 100 profissões na frente dele e falou ranqueia para mim ordem de atratividade, o que você acha mais interessante para você ser? E a profissão de professor veio na posição 95 de 100. O que eles fizeram ao longo dos últimos anos, quando essa mesma pesquisa foi refeita pelo governo em 2005, a profissão estava em quinto lugar. Ao mesmo tempo, entre esse período, o número de estudantes de pedagogia cresceu 50%, por esforços conjuntos, e a qualidade melhorou. Está aqui indicado pelo número de estudantes que eram de universidades de ponta, que lá eles chamam de Wrestle Group, que também cresceu 50%. O que eles fizeram? Fizeram muitas das coisas que eu falei aqui hoje. Então, mexeram no salário inicial, definiram carreira, criaram uma agência para fiscalizar as escolas, aumentar o monitoramento, aumentar as metas. Além disso, fizeram um trabalho intenso de promoção e recrutamento da profissão. Então, venha ser um professor, venha mostrar dois, três exemplos aqui. São exemplos da campanha que foi feita para valorizar e buscar. Então, a empresa mais dinâmica que você jamais vai trabalhar. Esse é um exemplo de Singapura, outro país que faz muito disso, dizendo que em Singapura todo mundo trabalha em cubículo, o país é uma cidade. Então, cubículo é 4x4, a sua sala de aula é o mundo. Outros exemplos da Inglaterra, e eles falam, use a sua cabeça, ensine. Então, mexendo na estrutura de salários, de carreiras, de fiscalização, de acompanhamento de resultado, de promoção, para conseguir reverter. E esse é o resultado, ali algumas das ações, esse é o resultado. A Inglaterra vinha há 50 anos, estagnada no nível de alunos, no nível recomendado de alfabetização que eles mediam. Em 3 ou 4 anos, eles conseguiram saltar de 63 para 74, dar um aumento significativo. E o que eles entendem como o coração da reforma foi isso, foi atuar dentro da sala de aula, em cima dos professores. Eu acho que, então, em resumo, em resumo, acreditamos que a qualidade dos professores é o fator fundamental que a gente vê nos sistemas. Isso significa, muitas vezes, reformas de médio e longo prazo para conseguir garantir coisas como salário inicial, planos de carreira, acompanhamento dentro da sala de aula, e planos de marketing, divulgação, para trazer a profissão para toda. Era isso. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos